O desmatamento está relacionado à falta de água. Para vocês terem ideia, Minas Gerais, que é o lugar onde a gente está agora, é o estado que mais desmatou a Mata Atlântica nos últimos anos. Precisamos entender de uma vez por todas que sem floresta não tem água. Estamos chegando agora na entrada do reservatório Serra Azul. A gente teve alguns contratempos para acessar o local, porque ele é cercado e protegido pela Copasa, mas a gente conseguiu uma autorização e a gente está indo lá verificar qual é a situação desse reservatório. Vamos conferir? Estamos na Represa Serra Azul, que é uma das que compõe o sistema paraopeba, que oferece água para a Grande BH. O nível da água está bem baixo, está em torno de 12%, que é o nível mais baixo da história para essa época do ano nesse local. No ano passado, o nível estava em 44%. A gente está numa região que era originalmente ocupada pela Mata Atlântica, tão rica por unidade de área quanto a Amazônia. A Mata Atlântica era massiva também e hoje sobram menos de, não sei, 5% da Mata Atlântica que sobrou. Essa floresta, ela fazia esse trabalho de regulação atmosférica. O que eu acho é que a gente já passou do ponto de não retorno. Na realidade, a ciência faz 20 anos que vem falando, 25 anos. Que a situação era grave, que a emissão de gases do efeito estufa, destruição de floresta, que ia produzir situações muito graves. E preveram que desmatamento ia produzir redução de chuvas, ia aumentar a duração da situação seca, preveram várias coisas. E elas estão sendo constatadas. Hoje não é mais previsão, é notícia. Então assiste o noticiário e você vai ver o que a ciência vinha falando. E a ciência foi ignorada. E aí Fábio 2 4 4 5 A gente chegou a pouco aqui na represa Serra Azul ou na ex-represa, isso aqui costumava ter água há um tempo atrás e agora está assim, virou um deserto. Esse riacho foi o que sobrou desse reservatório. Isso é proporcionalmente parecido com o que sobrou de floresta na Mata Atlântica. Não é à toa que a situação é essa. Eu sinceramente não sei mais o que precisa acontecer ou que tipo de crise maior a gente precisa passar para os nossos governantes entenderem que é preciso ter medidas ambiciosas de proteção das florestas, sejam elas na escala local, nas bacias hidrográficas, protegendo rios, recuperando as matas que foram já derrubadas, seja ela a nível nacional acabando com o desmatamento. Onde tem floresta tem chuva, não é ao contrário. Não é onde tem chuva tem floresta. Se você tira a floresta acaba a chuva. Infelizmente, diferente dos povos nativos, a nossa sociedade não consegue respeitar uma coisa até que perca. Se nós já sabemos isso, e agora nós sabemos com fundamento científico, não justifica mais não ter ação. A destruição de florestas é uma atividade violenta contra os interesses da sociedade. Deve se tornar crime de lesa pátria desmatamento. A minha abordagem é informar o cidadão. Todos nós servimos uns aos outros. A gente vê isso na natureza. A gente precisa ligar as pessoas. Na união. Nós estamos arrabentando o planeta inteiro. E não tem barco para a gente sair fora daqui e nem planeta para a gente ir. Tecnologia existe. A gente consegue olhar do espaço com um satélite espião e ver quando mexe em cada folha de árvore lá na Amazônia. Tem mil soluções para serem colocadas e a gente pode mudar isso. A gente está pagando aí uma conta de muitos e muitos anos de devastação. E agora é o momento de virada. Está na hora da gente escolher que caminho a gente quer seguir. Que futuro a gente quer ter. Um futuro seco. Um futuro com mudanças climáticas. Um futuro sem água. Ou um futuro que a gente tenha qualidade de vida que a gente tenha. Futuro para os nossos filhos. Que a gente tenha ar limpo. Que a gente tenha água. Eu quero floresta em pé, água fresca e clima ameno. Eu quero desmatamento certo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto